Ô Rui, você foi muito classificado como pessimista nas lives recentes aqui, algumas pessoas, não, o Rui tá sendo realista, mas esse comentário é o desidério, né? Rui é realista, mas acho que o Lula ganha no primeiro turno. Não tá se formando aí uma onda pela vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno? Personalidades da vida cultural, Gregório do Vivier, Caetano Veloso, o Tabet também, do Porta dos Fundos, não tem muita gente sinalizando que vai de Lula ou no primeiro ou no segundo, mas isso não tá criando essa onda que favoreça uma eventual vitória mais rápida? Bom, eu pessoalmente não vejo isso daí, né? Eu acho que Caetano Veloso e outras personalidades aí, isso é uma espécie de refugio do PSDB, né? Eles perceberam com bastante antecipação, eu acho, né? Que o PSDB não vai, não vai ter centro, tá? Que a maioria do pessoal vai de Bolsonaro e, logicamente, um Caetano Veloso e outras pessoas aí, Gregório do Vivier não pode apoiar Bolsonaro de jeito nenhum, seria a mesma coisa que dar um tiro na cabeça. Por isso eles estão apoiando o Lula, agora que isso daí vai fazer uma grande diferença, eu não creio, não. O que eu acho que é uma coisa muito preocupante na campanha do Lula, e eu, nesse ponto, também não tô nem um pouquinho otimista com isso, é que não há mobilização popular. O Lula depende do povo nessa altura do campeonato. A burguesia não apoia o Lula. Eu li várias matérias que confirmaram alguma coisa que eu penso, por exemplo, que até o momento, por exemplo, a integração do Alckmin, que é uma coisa pesada que o PT fez, que se indispôs com uma boa parte da sua base social, não atraiu nenhum setor da burguesia. É uma coisa... O PT achava que o PSD ia dar jogo para uma coligação eleitoral, não aconteceu nada. Talvez aconteça alguma coisa com esse Calil lá em Minas Gerais. O pessoal tá muito... Esse negócio de ter Lula no primeiro, eu acho que a gente pode descartar isso aí, muito difícil. Eu acho que o pessoal tem que pensar que o Lula pode até perder a eleição para o Bolsonaro. O que seria uma coisa... Seria um desastre, assim, de um tamanho incalculável. É difícil até de calcular o tamanho do desastre que seria esse daí.